Estamos no ar com mais uma aula do Projeto Distrave o Seu Italiano, hoje a aula número 83, aqui comigo o professor Silvano Formentin, sejam todos bem-vindos meus amigos, benvenuti amici, benvenuti amici, estamos no YouTube, no Facebook, também no Instagram e em gravação também do podcast, temos aí também o nosso podcast, aula 83 do podcast, para você também acompanhar quando estiver offline, fazendo uma caminhada, andando de bicicleta, na academia, você pode ouvir a aula pelo podcast, ok? Pode entrar lá no Spotify, procurar lá Italiano com Silvano, você vai me achar lá no Spotify, tá bom? Lezione 83, lecita italiane dodicesima parte, será que vai ser a última das cidades italianas? Não sei, talvez a última, talvez, talvez a gente faz mais uma, coloque nos comentários aí o que vocês querem, mais temas para o Distrave, tá? Repita em voz alta, deixa eu botar aqui o nosso material na tela, ecco qua, ecco qua, lecione 83, 83, lecita italiane dodicesima parte, vou falar aqui as localidades e vocês vão tentar descobrir qual é a região da Itália, tá bom? Que região é essa que tem essas cidades? Vou dar uma, vai dar uma pista muito fácil, vocês iam matar na hora, então não vou dar pista nenhuma, não é difícil, ok? Ó, quem tá chegando aí, já vai deixando seu like aí no YouTube, se inscreve no canal se ainda não tá inscrito e clica no sininho das notificações, tá? Andiamo avante, amici. A primeira cidade é Cagliari, 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 Cagliari tem som de Li, Cagliari, Cagliari tem som de Li, como em Conilho, Conilho, por exemplo, que é Coelho, ou Filho, ou Família, certo? Tem uma aula do destrave só, especial, da pronúncia do G, G com vogais, G com L, G com H, interessante você assistir, vou deixar o card aqui em cima, tá? Então repita em três, repita em voz alta, em voz alta três vezes pra você trabalhar o aparelho fonador, vamos lá. Cagliari, 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 muito bom. Provincia del Sud Sardegna. Provincia, o C tem som de Ti, o L tem som de L mesmo, del, e o G tem som de NH. Provincia, ó, C tem som de Ti, Provincia. E o GN ali no Sardegna, ó, GN tem som de NH, GN tem som de NH, como em lasanha, por exemplo, ó, lasanha, lasanha. Quem conhece mais palavras aí com GN, comenta aí, coloca nos comentários aí palavras com GN, tá lendo, quero ver, depois eu leio os comentários, tá? Então repita em voz alta, Provincia del Sud Sardegna. Muito bom, de novo, Provincia del Sud Sardegna. Muito bom, se essa é a sua primeira aula de italiano, atenção, ou primeira aula de italiano comigo, talvez, professor Silvano, coloca nos comentários aí, hashtag primeira, pra eu saber que é a sua primeira aula, hashtag primeira, tá? Se você me acompanha já há bastante tempo, hashtag super veterano, hashtag super veterana, você que faz parte lá do meu canal no Telegram, coloca aí, sou o vip do Telegram, hashtag sou o vip do Telegram. Se você é meu aluno, coloque a sua conquista dentro do curso, né? O que é que você é lá dentro do curso? Você é imperador, centurião, decurião, gladiador, coloca aí. Andemos avante, no ouro, no ouro, no ouro, no ouro. Fácil, né? No ouro, no ouro. Olha aqui, ó, essa praia aqui lá em no ouro. Lindíssima, essa caverna aqui, tem a visão da praia aqui. Oristano, o ar sempre bem aberto, Oristano. 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 Repita, Oristano. Muito bom, Sassari. 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 Tá repetindo em voz alta? Muito bom. Sassari. Sassari. Olbia Tempio. Olbia Tempio. Olbia Tempio. Atenção para o som do L aqui, ó. E a outra aqui é Alguero. Alguero. O G-H-E tem som de G. 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 Alguero. Repita. Alguero. 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 Tá importante a pronúncia do L, ó. Por exemplo, meu nome, né? Em português, Silvano. Em italiano, Silvano. Entendeu? Tá vendo o som do L a diferença? Silvano. Silvano. O A bem aberto também. Silvano. 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 Silvano, caro meu. Como está? Alguero. Repetir em voz alta. Alguero. Muito bom. Vamos para a frente, então. Andiamo avante. Já deixa o like aí para a gente ir para a frente. Conversazione. Conversazione. Onde tem esse Z, tem som de TS igual pizza, tá? Então, conversazione. Repita. Conversazione. Muito bom. Prima frase. Cagliari é il capoluogo della regione... Qual è a regione? Coloca nos comentários se você já sabe qual è a regione. Quem colocou Sardegna? Tá certo. Cagliari è il capoluogo della regione Sardegna. GN. São GNH. Cagliari è il capoluogo della regione Sardegna. Lasagna, por esempio, è un genio. Lasagna. Lenho, che è madeira. Que mais? Montagna. Montagna. Ogni. GNOMO. Um monte di esempio di congênio, tá? Repita in voice alta. Cagliari è il capoluogo della regione Sardegna. Capoluogo della regione Sardegna. Capoluogo è il capoluogo, capoluogo, capitol, tá? Tem a palavra capitale, tá? Tem, ma capitale è solo per Roma. As altre capitale, capital di provincia, capital di regione... Capoluogo. Ok? Capoluogo. Cagliari é a capital da região da Sardegna Andiamo avanti La subdivisione territoriale De quest'isola De quest'isola Ou questa isola Assim Questa isola Ou eu posso vir aqui Tirar o aboto Fica quest'isola É ancora um pouco controversa É ancora um pouco controversa Ou seja, ainda é um pouco controversa Repita La subdivisione territoriale De quest'isola É ancora Um pouco controversa Muito bom A subdivisione territoriale Dessa isola É ainda um pouco controversa Frase 3 Aqui na 2 é tranquilo Não tem nada de Deixa eu ver Alguma Pronuncia Difícil aqui Subdivisione territoriale Di Pronuncia produtita Questa Questa Tem o som do U aqui Lembra que tem o som do U É ancora um po' Un po' Isso que não é assento, tá? Isso que é um aposta É a palavra pouco A gente tira o co' A gente tira o co' Bota o aposta Fica po' Um po' Controversa Tranquilo Frase 3 São numerose Le spiagge Nella provincia Del sud Sardinia Repita São numerosas as praias Na província Sud Sardinia Posso que eu repetir La lingua Di nuoro É Il sardo O dialeto Que se fala lá Se fala no italiano Também Lógico Mas se fala O dialeto Sardo Da sardinia O idioma Di nuoro É O sardo La lingua Di nuoro É Il sardo Repita Muito bem Ragazzi Bravíssimi Frase 5 I miei amici Pensionati Pronuncia Produtti Pensionati Pensionati Aposentados Pensionati Aposentados Habitano Repita Habitano 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 Aoristano Ou Adoristano Também Pra ficar mais bonito Posso botar o D aqui Adoristano Tá Porque o oristano Começa com um O Então a gente bota o D Tá Também tem Não tem outro exemplo Assim com um D aqui Cadê Não Na outra aula Adoristano Vamos repetir a frase Exemplo Outro exemplo Estou em Alpignano Uma cidade chamada Alpignano Que tem no Itália Perto do Turim Estou lá Estou em Alpignano Sono Ad Alpignano Sono Adalpignano Entendeu Porque começa com um A Com um vogal também ali O vogal A Tá Não é obrigatório Mas a gente coloca Para ficar mais bonito Às vezes Quando soa melhor Eu trouxe uma fotinha aqui Panorâmica De Sassari Da pracinha Se vai a Sassari Deve conoscere Esi Se Tensão Diz La casa Del re Enzo É PQ Se vai a Sassari Deve conoscere A casa Do re Enzo Di novo Se vai a Sassari Deve conoscere La casa Del re Enzo Muito bem Andiamo avanti Frase 7 Depois você vai copiar Todas essas frases aqui Seu caderno Tá Parte em italiano Ok La famosa costa Esmeralda É A Olbia Tempio La famosa costa Esmeralda É A Olbia Tempio La famosa costa Repita Esmeralda Por que eu botei Um amarelinho aqui Pra você pronunciar O Smeralda Só o sonzinho Do S Costa Esmeralda Tá Atenção pro som Do L Aqui E aqui também Repita em voz alta Depois de mim Repita Adalta Voce Dopo de mim La famosa costa Esmeralda É A Olbia Tempio De novo La famosa costa Esmeralda É A Olbia Tempio Também posso botar um D aqui Se eu quiser Tá Adolbia Tempio Não é obrigatório Mas eu posso botar La famosa costa Esmeralda É A Olbia Tempio Frase 8 Andiamo a cenare Se eu e tensão de cê Davante Pronuncia Produtti Senão vai ficar com o som de cê Al Mare São dois L Adalgheiro Aqui Ghe São de cê Vamos lá Depois de mim Vais alta Andiamo a cenare Davante ao mar Adalgheiro Di novo Andiamo a cenare Davante ao mar Adalgheiro Muito bom Vamos jantar Em frente ao mar Algueiro Algueiro Andiamo a cenare Davante al mare Adalgheiro Muito bom Eu tenho um convite Para fazer para vocês Logo aqui embaixo Mas deixa eu primeiro Falar aqui Com umas curiosidades Que eu tinha Anotado aqui A divisão regional Da Sardem É extremamente complicada É uma eterna Briga política Ao que parece A divisão Da Sardenha Interessante Embora a ilha Seja muito grande A Sardenha é gigante Boa parte dela Não é habitada Olha só que interessante Boa parte dela Ela não é habitada Se você gostou Se você gostou dessa aula Deixe o seu like Comente aí o que você achou Da aula E agora eu tenho um convite Para te fazer Se você não se inscreve no canal Se inscreve no canal Clica no sininho das notificações Para receber sempre os avisos Quando a gente começar As aulas aqui Do Projeto Estrave Também as aulas ao vivo De toda terça-feira Ok E agora eu tenho um convite Para fazer para você Agora no dia 9 De domingo 9 de janeiro Começa O nosso intensivão 15 dias de língua italiana Com o tema Passeio em Veneza A gente vai ser super legal O material está fantástico Vou dar um material Para você de graça Todas as aulas são de graça São 15 aulas Ao vivo Só no ao vivo Se você não assistir Você perde a aula Então sempre Todos os dias A partir do dia 9 Agora de janeiro e domingo 19 horas O horário de Brasília Começa o nosso intensivão 15 dias de italiano E eu vou ensinar frases úteis E principalmente frases Falando sobre Veneza O tema é Veneza Então curiosidades de Veneza História Pontos turísticos Gente O material está riquíssimo Está riquíssimo Serão aulas Deliciosas Poxa Veneza é uma cidade Deliciosa É fantástico Então vai ser com certeza Um evento fantástico Onde você vai aprender Todo esse conteúdo Vai aprender Vai ter material gratuito As aulas são gratuitas E você vai aprender também O método Formentin O método que Faz as pessoas Irem do zero A fluência Em apenas 8 meses O método que eu desenvolvi Na Itália Quando eu precisei Aprender italiano rápido Ok Então vai ter um monte de coisa legal E eu espero Você então agora Dia 9 19 horas Horário de Brasília Para você ganhar O material em áudio Em PDF Você tem que fazer Para participar do evento também Tem que fazer a tua inscrição Tem um link aqui Na descrição dessa aula No Youtube No Facebook Para você fazer a sua inscrição Colocar ali O seu melhor e-mail Para poder receber o material E participar das aulas Combinado? Nos vemos então agora Dia 9 Beleza Show de bola Faz a tua inscrição Não leva nem um minuto Menos de um minuto É mais rápido do que escovar o dente Então faz a tua inscrição E a gente se vê no dia 9 Espero que vocês tenham gostado Da aula de hoje E a gente se vê então agora Na primeira aula do Intensivão O primeiro evento do ano O maior evento de língua italiana Do Brasil Agora dia 9 Às 19 horas Horário de Brasília Eu te espero lá Arrivederci Te vediamo Amit Amit